Olá Insiders, e hoje eu quero falar com vocês sobre a principal habilidade do profissional que pode ser vista agora ou no futuro, que é a capacidade de desaprender para reaprender novamente. Esses profissionais são chamados de Lifelong Learnings, que ao pé da letra pode ser traduzido como aqueles que buscam aprendizado ao longo da vida, independente do cargo que ocupam ou da idade. E uma das propostas do Lifelong Learning é ressignificar a ideia de que o aprendizado deve terminar quando saímos da sala de aula ou quando recebemos aquele tão sonhado diploma da faculdade ou do curso que você queira fazer há muito tempo. Essa mentalidade também é muito fundamental para os profissionais que se desejam manter atualizados no mercado de trabalho e também é um pré-requisito para que as empresas em um mundo, em uma rápida transformação, pedem líderes e profissionais muito mais capacitados e muito mais humanos. Por isso, nesse InsiderCast, o nosso talk show e o seu talk show do mundo corporativo, vamos falar dessa habilidade profissional do presente e do futuro e fazer com que você se destaque na sua carreira ao entender o porquê tão importante se manter em um eterno e constante aprendizado. E para falar sobre esses outros assuntos, nós temos aqui ela, Sara Rios, CEO da Schelford Education e idealizadora do Instituto Lidera Jovem, que é um instituto voltado para a liderança juvenil. Sara, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Prazer estar com vocês aqui. É um tópico do meu coração, então está ótimo. A gente que agradece, Sara. Eu queria começar te perguntando, Sara, o seguinte, né? O Life Log Learning, como eu disse, ele significa que é uma educação continuada. E esse tipo de pensamento, ele vai numa direção oposta àquela mentalidade que é anterior a essa aceleração da globalização, né? Quando os profissionais se formavam e eles já estavam aptos, ou suponha-se que eles já estavam aptos a trabalhar durante a vida toda com aquele conhecimento que ele adquiriu. ou na sala de aula, seja do ensino médio, um curso profissionalizante, ou na faculdade. Eu queria saber por que ocorreu essa transformação nesse panorama. Olha, eu acredito que o ser humano sempre aprende ao longo da vida, não? É só ter um novo jardim, nascer uma criança, qualquer coisa nova na sua vida faz você aprender todo um novo domínio dos conhecimentos. E isso acontece no trabalho também. Então, sempre aconteceu. E que quando você começa a aplicar e trabalhar, você aprende fazendo. Então, nós aprendemos fazendo e quando nós temos demandas. O que mudou? Que agora fala de Life Log Learning para promover isso mais. É que a velocidade tem mudado. Então, a forma que nós trabalhamos tem mudado, a maneira das tecnologias tem alterado, a maneira de fazer algo. E aquilo que você falou na entrada, nós mudamos culturalmente. O que nós entendemos é tratamento do ser humano para ser produtivo e para unir o trabalho na equipe para algo produtivo, um propósito, faz um impacto. Com isso, as pessoas, eu acho que além de ser mais humanos, tem que também aprender que eles estão ensinando os outros e que eles também podem fazer perguntas para aprender. Então, uma cultura das organizações que têm mais sucesso, que conseguem inovar, é ter uma cultura de aprendizes, que todo mundo está aprendendo e trabalhando na equipe. E isso é uma grande diferença do que 50 anos atrás. Mesmo que eu nasci no século passado, mas está bem diferente, mais veloz essas mudanças. Poxa, que legal. Eu acho que eu tenho duas pessoas aqui, que eu vou introduzir daqui a pouco no assunto, que são Life Log Learnings raízes. A primeira pessoa que eu queria chamar é a Bá Rodrigues. E aí, Bá, como é que você está? Tudo bem? Como diria a música, vivendo e aprendendo a jogar, né? Já diria eles, Regina, interpretando a música de Guilherme Arantes, vivendo e aprendendo a jogar, mas eu quero saber se ele, que vem lá de Osasco, a nossa querida e famosa Oz, neste maravilhoso talk show, também está sempre vivendo e não tendo a vergonha de ser feliz e ser uma eterna aprendiz, como diz a música de Gonzaguinho. Estou muito musical hoje. Fábio Oliveira, você também está nesse contínuo Life Log Learning? Bá! Oi lá, Insiders. Bá Rodrigues, Cleiton, Lúcio, Sara. Prazer contar aqui com vocês aqui no Insidercast Talk Show. Olha só, a gente está sempre aqui aprendendo e a gente aprende também muito nas derrotas. A gente tem que saber, né? Às vezes é desafiador você levar uma pancada e logo levantar, mas muitas vezes, nessas pancadas que a gente consegue extrair o melhor aprendizado das nossas vidas. Sei que eu fui um pouco profundo agora nesse começo do Insidercast, mas é a pura verdade. Mas chega de papo furado, vamos fazer a pergunta aqui para a nossa convidada, a segunda pergunta sobre as habilidades, né? A gente tem se falado muito das habilidades, que é necessário ter habilidades X, Y, Sara. Mas quando se olha para um mundo tão competitivo do mercado de trabalho, com tantas novas tecnologias surgindo a todo momento, metaverso, inteligência artificial, ser um Life Long Learning passa a ser mais fundamental, na sua opinião? Sim. Eu acho que... Agora, as habilidades para ser Life Long Learning pode ser um pouco o que vocês estão falando. como ser um interno aprendiz, ser curioso, fazer perguntas, ver se a outra pessoa sabe fazer uma coisa, não tem vergonha de perguntar, olha, eu também quero entender melhor. Então, eu acho que a maior parte das habilidades que nós precisamos cultivar para Life Long Learning tem a ver com atitudes, de fato, de ir e encontrar o desafio que você falou, Fábio. Assim, eu vou fugir do desafio ou eu vou falar o que eu não sei para fazer o desafio e vou atrás de saber e quem já sabe? Então, isso é a atitude que nós precisamos, é não fugir do desafio, enxergar-lo. E como você bem falou, às vezes erramos e temos que refletir e ter flexibilidade de mudar a nossa maneira de fazer algo. E essa flexibilidade e essa reflexão de que eu posso mexer com o jeito que eu faço, mas eu não perco a minha autoconfiança, eu não perco quem eu sou. Então, às vezes, o pessoal fala, ah, se eu não sei isso, o pessoal vai ficar sabendo, melhor não mostrar que eu tenho dúvida. Não sei porque é confiança ter dúvidas, tem confiança de perguntar como. E aí, quem está lá como gestores, coordenadores aqui, precisa cultivar uma cultura de que está tudo bem para falar que eu não entendi. É fomentar que é o quê para perguntar. Senão, não aprende. Não tem uma cultura para aprender. Então, eu acho que são as atitudes, curiosidade é o número um, tá? Agora, flexibilidade é super importante. Tem muita coisa para ser importante, lifelong learner, mas esses são os mais importantes. Sarah, a gente falou sobre tecnologia, né? Nessa pergunta do Fá. E você que é uma americana que já está há 25 anos aqui no Brasil, né? Como é que você vê essa nova fronteira de habilidades que está relacionada à tecnologia? Apesar do país, né, aqui do Brasil, enfrentar um desemprego recorde por causa da pandemia, a área de tecnologia da informação disparou em 2020, eu falo em 2022, mas ainda não temos esse dado tão atualizado assim. Esse seria um dos campos de atuação, na sua opinião, mais preponderantes, né? Mais disponíveis e propensos para quem deseja se especializar e ter melhores empregos e salários? Mas, sem dúvida, não é somente no Brasil, é o mundo inteiro e, voltando, o mundo é globalizado com a internet. Você pode ter um emprego morando aqui e trabalhando em outro lugar com tecnologia. Eu acho que eu... Quem não gosta de tecnologia tem que se questionar por quê. E aí tem que falar que medo que eu tenho que eu não estou aprendendo isso, porque o mundo vai acontecer tecnologicamente. É só a velocidade de adaptar a essas tecnologias depende das nossas atitudes. Agora, quem pode e tem cursos online gratuitos ou super acessíveis para começar a fazer programação, o QR, que é realmente a parte de qualidade, para olhar o UX, que é a experiência do usuário. Então, a Scareful Education é uma plataforma tecnológica para aprender. Então, eu contrato essas pessoas e eu sei quanto é difícil conseguir. Agora, às vezes, o pessoal fala, nossa, se o pessoal é tecnologia, imagina um filme com uma pessoa com um capuz, sentada numa sala, sozinho, sabe? E fala, ah, eu não sou essa pessoa. Hoje, tecnologia, imagina, nós gastamos tempo discutindo como que o usuário vai usar algo, por que é interessante isso. Teams interdisciplinares para resolver problemas. É um ambiente super convidativa. Então, quem gosta um pouco da raciocínio lógico entra. E mulheres, às vezes, não entram tanto no mercado e que eu sempre tento falar em todos os ambientes. Tecnologia é o futuro. Nós precisamos de toda a sociedade representada desenhando esse futuro. Não dá para ter algumas pessoas desenhando ela. Isso é o maior risco. Então, todo mundo tem uma obrigação de entrar nisso e contribuir. Poxa, falando sobre a dificuldade das mulheres de entrar no mercado tecnológico, a gente tem vários episódios aqui. Um em especial é da Carol Silvestre, Red de Comunicação da Vitex, que a gente falou exatamente sobre esse tema, né? Que ainda existem algumas barreiras, mas que as mulheres também têm que entrar nesse mercado, que é um mercado muito grande. Então, eu deixo essa recomendação aí para o pessoal que quiser saber mais um pouquinho sobre o assunto. Sarah, eu queria sair um pouquinho da pauta, porque me surgiu uma curiosidade aqui, né? A Bárbara comentou que você é americana, está no Brasil há 25 anos, e você, na primeira pergunta do Fábio, respondeu sobre curiosidade. Então, eu queria saber o seguinte, né? O que você acha ou achou de mais curioso no Brasil em comparação aos Estados Unidos? Olha, essa é uma pergunta bem abrangente. E eu acho que depende das fases, não? Mas tem uma coisa bem peculiar quando eu cheguei, e eu já morei em outros países. Então, eu sei que cada país tem uma cultura diferente, tem lendas e receitas para melhorar, não? Eu acho que tem uma coisa que no Brasil, quando eu cheguei, achei estranho, que não tem muito pimento de reno. E aí, assim, para mim, eu colocava pimento de reno em tudo. Aí, eu perguntava, não, só tem sal na mesa, não tem pimento de reno? Ah, mas o pessoal não come, faz mal para o fígado. Mas, tipo, o mundo inteiro come pimento de reno, eu sou aqui que faz mal para o fígado. Então, aí eu fui estudar um pouco, faz mal, não faz mal. Aí, na verdade, eu vi que em 1800 e tralalá, um francês falou que tudo que fazia mal para o fígado. E isso ficou, essa lenda aí no Brasil, dessa coisa. Mas, fica a dica, pode comer um pouco de pimenta de reno. Mas, é, curiosidade, então, tem várias aí. Pior que é verdade, quando eu vou colocar pimenta do reino no churrasco, meu pai quase me mata. Colocar pimenta no reino no churrasco, porque é bem verdade mesmo, nos Estados Unidos se usa muito a pimenta do reino, em outros países se usa muito, e eu também não entendia por que que no Brasil não se utilizava tanto. Até o paladar do brasileiro rejeita um pouco por conta do costume mesmo. Pode ser mesmo. De não utilizar. De não utilizar. Mas que pimenta do reino é bom. Não nos olhos, né? O nosso paladar é bom e eu gosto. Sara, retomando aqui o nosso papo, a gente está falando aqui do aprendizado constante, da pessoa que desaprende e aprende ao mesmo tempo. Mas muitas pessoas querem adotar esse hábito, mas não sabem como começar a adotar esse hábito. Você poderia passar alguns ensinamentos com base nos seus trabalhos? Se é possível colocar a pessoa se desenvolver por trilhas de aprendizado, personalizadas de educação, se é mais fácil. Qual o caminho das pedras que você daria para quem quer começar hoje a adotar essa mentalidade do aprendizado constante? Eu acho que a primeira coisa é... Coisa básica. O que você lê? O que você tem curiosidade? Então, até YouTube. Que tipo de coisa você está olhando? Eu acho que a primeira coisa é pensar o que eu estou fazendo com o meu tempo. Eu estou passeando em mídias sociais. Onde estou indo o meu tempo? E quanto disso que eu estou dedicando para aprender? Ou para me aperfeiçoar? Se muita gente vai olhar isso e falar, olha, eu aprendo no trabalho. Talvez esquece de falar que aprende no trabalho. Aí é uma outra coisa. Então, eu tenho dentro do trabalho e fora do trabalho. Qual o meu compromisso comigo mesmo para me dedicar? Aí você fala do Clayton falar de outra curiosidade que é só para falar. As pessoas aqui falavam que assiste aula. E assim, como que alguém assiste? Com caderno, caneta na mão? Tomando notas? Assim, totalmente relaxado, assistindo com um filme? E como que é que assiste aula? E eu acho que essa é uma dica. Se participar, você não vai vir gratuitamente. Tem que ir em encontro com a aprendizagem e precisa escolher. Eu acho que os mais, vamos falar aqui, talvez 30 anos, 40 anos, 50 anos, as pessoas estão acostumadas, talvez, a ouvir que o chefe, quando alguém fala que é uma boa dica de leitura, que é uma boa dica de indicar para aprender algo na empresa. Isso é uma boa dica. Pergunte para seu chefe, seus colegas, o que você tem lido, o que você tem assistido. Então, eu, a Scaffold Edication, tenho trilhas de aprendizagem. Faz mais sentido você ir atrás de uma coisa que você não sabe onde você vai usar, ou algo que você vai usar logo. Então, eu posso ter curiosidade sobre coisas que eu não vou usar, mas se eu vou aprender, aperfeiçoar, ter habilidades, eu preciso ter algo onde eu vou usar. Então, eu acho que no trabalho nós aprendemos muito. Então, ver o que seria interessante no trabalho. E fora do trabalho, pergunta o que é interessante. Agora, algumas pessoas aprendem conversando, outros aprendem fazendo, outros aprendem lendo, ouvindo, vendo e ouvindo. Cada um tem que saber seu estilo. Eu, por exemplo, eu ainda sou antiga, eu preciso de uma caneta, que eu gosto de tirar, fazer notações, eu faço desenhos. Eu tenho uma coisa que se chama sinestésico. Se eu não estou se mexendo e aprendendo, a coisa não entra, aparece no cérebro. Isso é cognitivo. Como que eu entro na memória. Então, não é só assistir. Pensar onde que eu guardo, como que eu organizo meu pensamento, onde que eu vou usar. Mas eu acho que a primeira coisa é perguntar as pessoas em volta de você. E ver onde você pode usar. A última coisa que eu aprendi assim foi, eu tinha que tirar uma etiqueta da minha geladeira. Comprei uma geladeira nova, chegou uma etiqueta, tirei esse negócio, só grusma lá na... Aí, quem que vende uma coisa assim? Entrei no YouTube para ver como tirar, vi várias pessoas me ensinando como fazer. Assim, envolvia vários produtos da cozinha. Você aprende, porque você tem uma necessidade, um problema, um desafio. Agora, aprender sem um desafio, é um desafio, porque tem que saber o que se quer. Tem que ter vontade. Então... Os objetivos ajudam muito e a curiosidade é a mola, propulsora desse conhecimento, dessa busca, né, Sara? Mas agora, partindo para o lado, digamos, mais prático da questão, invertendo um pouco esse papel, como é que as empresas, Sara, podem estimular os colaboradores a aprenderem constantemente, né, para aumentar a sustentabilidade dos negócios? Quais são os casos de sucesso que o mercado tem nesse sentido? A gente falou muito do autoconhecimento, né, da pessoa ir atrás, mas como que as empresas podem colaborar com isso? Então, é... Estou me perguntando quase do motivo da minha empresa. Então, o que que nós existimos no mercado para ajudar as empresas justamente a criar essa cultura? E usar isso, primeiro, é organizar o conteúdo que é relevante para as pessoas. Então, a gestão de conhecimento é organizar e que ela é acessível. A pessoa consegue saber. Então, quando nós falamos trilhas de aprendizagem, nós falamos de alguma competência. Então, vamos falar em público. Vou dar o exemplo. Falar em público. Para falar em público, eu preciso saber postura, eu tenho que saber a opção na voz, eu tenho que saber como me preparar para esse público-alvo. Então, tem várias coisas que eu preciso saber. Então, a pessoa, a empresa deveria preparar uma trilha que fala de como melhorar isso. E vai ter uma coisa a mais. Como superar o medo? Porque não é somente o conhecimento também. Como que eu vou ter uma atitude para ela. Então, essa organização, a empresa que organiza seus conteúdos baseados em competências, por cargo, e permite que seus colaboradores enxergam que essas competências fazem parte do meu cargo, e o que é de cargo em cima, de lado, que eu posso crescer, torna-se isso visível. Ela é acessível. Aí a pessoa enxerga. Fala, nossa, eu não sei mapear um processo. Fica difícil ser um programador sem mapear processo. Mas se eu tenho uma trilha para mapear processos, eu aprendo. Aí, o que a empresa tem que fazer? Também dá a oportunidade de cestar essa aprendizagem. Então, eu acho que é essa outra coisa que a empresa é falar, olha, aqui tem uma trilha obrigatória, aqui tem algo do seu interesse. Quando você termina, vem aqui, eu vou te dar um desafio, eu vou te permitir fazer algo novo. Então, essa feedback na empresa é super importante. Sara, a gente falou nessa última pergunta sobre como as empresas podem estimular o Lifelong Learning, né? Mas, e do lado do profissional, quais seriam as habilidades mais requisitadas hoje para um profissional? Então, mais requisitados, então, vou falar atitudes para trabalhar na equipe, visão de negócios, então, aí vamos falar o Nives, qual é a visão de negócio que a pessoa tem, se ela conhece quais são os concorrentes, o que é importante para ela, o propósito da empresa, quais são os valores da empresa. Agora, adianta saber os valores da empresa e eu não tenho compromisso com aquilo que eu faço? Então, o número um que precisa é compromisso. E aí, a empresa vai falar, é, a pessoa é confiável? O que é confiável? Ah, a pessoa mente, a pessoa fala a verdade, tem transparência? qual é a maneira que a pessoa fala com o outro? Como é a maneira que ela trabalha na equipe? toda essa parte do lado humano são os atitudinais que eu acho que mais fala, não? Tem que contratar para o seu conhecimento, tem que mandar embora para as suas atitudes. A atitude é o rei, se eu tenho que ter um lugar, inovação, para inovar, o que tem que fazer? Tem que enfrentar o desconhecido. Para enfrentar o desconhecido, eu preciso ter protagonismo, eu preciso fazer perguntas, eu preciso saber organizar uma aprendizagem, ah, eu tenho que ir atrás dos fornecedores, eu tenho que ir atrás de clientes, eu tenho que aprender do meu negócio. Então, quem está esperando, parado, de que alguém dá colher na boca o que deve fazer no trabalho, não pode. não rola mais. Aí, o que é esse questionador de procura, não? Assim, a lista é infinita, tá? Agora, o que é o maior cordonarias que nós colocamos que as pessoas falam são todas essas, de competências humanas, de trabalho na equipe e de criar uma cultura realmente onde as pessoas, um consegue confiar no outro, um consegue saber que a outra não vai puxar tapete, mas vai se apoiar. Então, agora, tem outros, obviamente, saber fazer números, cálculos, processos, mapear processos, tecnologia, mapear processos é super importante em todo lugar. Sarah, você falou de tantos desafios muito legais, a gente queria saber um pouquinho dos seus desafios como empresária, empreendedora no seu mercado de atuação. O que te traz, o que traz desafios para você e o que também que te traz mais alegria nesse universo todo? Acho que os desafios, assim, eu adoro um desafio, então, eu tenho um problema, que é, eu gosto do problema, então, eu, de fato, procuro o problema. Então, esses desafios para mim, o que é, talvez, para a empresa, para a Scapital, é ajudar as empresas a enxergar que eles não vão contratar alguém pronto. Uma pessoa pronta para o cargo raramente vai existir. Você vai contratar alguém apto para se preparar para essa empresa, para essa cultura, para esse ambiente que vai crescer lá dentro. E, se isso é verdade, que tudo está mudando rapidamente, eu tenho que assumir que eu preciso treinar as pessoas que estão comigo e que esse é o trabalho da empresa. E as pessoas que estão na empresa também têm que assumir que eu tenho que aprender trabalhando. Então, talvez, esse é o maior desafio, porque ainda, acho que a fala é, aí eu vou achar alguém com um certificado milagroso que vai chegar aqui e vai fazer ou com uma experiência que vai me preencher uma necessidade. A experiência foi do passado e estamos falando do futuro. Qual chance que essa experiência e esse certificado valem no futuro se estamos falando do lifelong learning? Então, tem umas coisas que às vezes é o maior desafio é essa, porque, olha, a realidade é isso, nós temos que entrar em todo mundo aprender junto, como é, como criar essa cultura. Então, isso é o maior desafio. Ainda, eu acho que nós temos, falamos isso, mas ainda acreditamos que vai ter uma seleção maravilhosa, milagrosa. Então, eu acho que é isso uma das coisas. O que me traz a mais alegria? e ver meus clientes crescerem quando eles assumem que isso é verdade e que organiza, de fato, quais são os objetivos da empresa e que lacunas têm de aprendizagem e que focam nisso que dá resultado. As pessoas aumentam a confiança, aumentam a habilidade de trocar ideias, as inovações acontecem. E aí, você vê que nós temos clientes que é, acho que é durante a pandemia, teve cliente que treinou todo mundo que selecionar, treinou onboarding dentro da plataforma, treinou como melhorar, melhorou o faturamento do cliente durante a pandemia, tudo online. Mas por quê? Antes, nem organizava dessa maneira, então, era para acontecer meio por osmose, não? Ah, só porque alguém está ao lado vai aprender. Se você não estrutura, talvez não. então, essas são as vitórias, não? E de olhar as pessoas crescendo com vontade. Eu acho que é muito bom. Sara, além da curiosidade que você comentou, que seria uma das dicas para o crescimento e para essa aprendizagem contínua, quais seriam os outros conselhos que você daria para que ele seja o melhor amigo do mundo corporativo, né? Aqui no Brasil, a gente brinca que é o parça, para aquele seu parça do coração, aquela pessoa que você considera pacas, como a gente brinca aqui também, qual seria o grande conselho que você daria? Olha, eu acho que o grande conselho é você de fato escolher o que você quer melhorar. então eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga que ela fala eu quero fazer algo diferente, eu falo vamos descrever o que é diferente, diferente é diferente lugar, com diferentes pessoas, com diferente carreira, agora ela já tem curiosidade de querer se mudar, mas às vezes as pessoas têm que pensar o que eu vou fazer para eu me mudar, porque o problema não é lugar, às vezes eu tenho que ver o que eu posso fazer de diferente, não é trocar, às vezes é trocar, então tem que saber, acho que a conversa para minhas parças normalmente está nessa linha, é mudar do problema ou eu preciso mudar, então eu falo, um problema todos nós temos, agora vamos persistir no problema, persistir perseverança, às vezes é fazer a mesma coisa por mais tempo, às vezes isso é a sensação, mas às vezes é fazer da mesma maneira por mais tempo não vai resolver o problema que eu estou sentindo, e aí tem que mudar, aí tem que mudar de lugar ou tem que eu mudar, daí eu acho que para aprendizagem isso é importante essa conversa. Sarah, agora chegou a parte aqui que eu acho que é a mais querida pelos insiders, que é a parte dos desafios, né? Queria te fazer uma pergunta que é a seguinte, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais e se você pudesse, você poderia contar um desafio que depois que você venceu te definiu ou como pessoa ou como profissional? Olha, essa realmente é emboscada aí, olha, eu mudei para um outro país, não? Então, eu precisei entender essa cultura, o espaço, etc. Então, muito dos meus desafios tem a ver com mudança de se preparar a novas culturas. a forma de abraçar esse desafio é decidir que a escolha foi minha, não? Então, às vezes o desafio é falar, nossa, por que eu estou aqui, isso é muito difícil, tem que aprender uma outra língua, o pessoal não come pimento de reino, tá? Aí você vai, se pode se vitaminizar muito facilmente, não? É assim, falar que meu marido falou que ia ficar em Brasil um pouco tempo, eu era brasileiro, não? Mas estou 25 anos daqui, então ele é bom de negociação, mas a primeira coisa é a escolha minha, se eu estou sofrendo por isso, é isso. Então, eu decidi que o desafio realmente de trabalhar no Brasil era algo relevante e eu ia enfrentar. O que foi o maior desafio para mim? era comunicação. Ainda é a maior dificuldade de comunicação, não somente de português, mas de explicar algo complexo para pessoas que estão junto comigo. Então, quando eu paro e eu invisto tempo em explicar bonitinho, ouvir as pessoas, desenhar, quem vai fazer o que, qual o objetivo, qual a data, a hora, fazer pauta, tudo isso, meu mundo melhora. Agora, não é meu natural. Meu natural é vamos lá, vai dar tudo certo. Isso que as outras pessoas não acompanham, então, o primeiro desafio foi isso, olha, o problema não é somente português, é meu jeito, eu preciso parar e organizar melhor e com isso as pessoas têm mais sucesso e eu tenho também. Então, eu acho que isso ainda é o maior desafio, às vezes eu me pego e falo, nossa, tem que voltar a fazer isso de novo, porque é o tempo todo. Então, isso é o maior desafio que eu ainda tenho, eu não sei se vale isso, que eu ainda tenho, eu estou persistindo em meu desafio e melhorando isso. hoje mesmo, teve a minha reunião e eu falo, lembra, qual a pauta, quem é responsável, quem vai dar isso de volta, parece simples, igual, perder peso, não? É fácil, andar, beber água, comer as coisas certas e, ok, fácil, não tem coisa que é difícil que é fácil. Não sei se ia ter a resposta que você queria. Exatamente, é essa, e você, a pessoa que tem essa mentalidade do aprendizado, como você mencionou, é ter humildade e se reconhecer, né, no autoconhecimento, se reconhecer que pode melhorar em determinado ponto, assim como você reconheceu que você tinha que melhorar nessa questão de organizar, né, de rascunhar, desenhar para as pessoas o que precisaria ser feito para que elas compreendessem melhor a mensagem. Como a gente já falou aqui no Insidercast, a comunicação ela é tão complexa porque não basta você comunicar, você tem que fazer ser entendido, né, é aí que está o grande trunfo. E esse episódio já está no fim, né, gente, infelizmente, passou super rápido esse papo e a gente pode dar um salva de ar aqui para a Sarah que ela merece, né, já acabou? agora em inglês em 1, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5, Acabou já esse Insidercast de hoje, Sarah, foi assim, muito legal contar com a tua presença aqui, a gente aprendeu bastante com esse episódio, mas antes de ir embora, deixa um recado final e também os seus contatos para as pessoas poderem acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho. Olha, é, acho que a mensagem é que todo mundo pode aprender e vale a pena e desaprender que nós já aprendemos dói um pouco porque algo que nós temos conforto e vai falar agora não vou fazer isso mais, isso é muito doloroso, mas é recompensador quando você aprende outra maneira de fazer e quando você ver que dá sucesso com as outras pessoas, então, é coragem, além de curiosidade, coragem e scaffold education eu acho que a melhor coisa para seguir é o Instituto Lidera Jovem por quem está com adolescentes, tem todas umas trilhas sobre se preparar para o mercado de trabalho, projeto de vida, é um lugar bem interessante para aprender quem é jovem e quem quer mais jovem por mais tempo, eu acho que tem bastante coisa no scaffold education também para aprender, então, convido para uma visita no nosso site. poxa Sara, muito obrigado pelo seu recado final e também pelas suas redes, esse episódio foi um episódio incrível que vale a pena a gente acompanhar novamente, revê-lo, porque mostra a essência do bom profissional, que é a habilidade mais importante para qualquer pessoa que deseja atuar no mundo corporativo e também para a vida, um aprendizado constante, a gente nunca deve delegar essa responsabilidade para ninguém, muitas vezes a gente acaba delegando para a empresa, para a nossa família, mas como a gente disse aqui no episódio, a gente tem que ser o protagonista, tem que ser curioso para ter essa chama do aprendizado constante, então, só estar nas nossas mãos, exercer essa habilidade e crescer na nossa carreira e nossa vida pessoal e profissional. Foi muito legal esse episódio, obrigado Insiders, obrigado Barra Rodrigues, obrigado Cleiton Lúcio, obrigado Sara, vai, é com você. Obrigada, Fá, Sara, muito obrigada por dividir com a gente as suas experiências, o seu conhecimento, dividir aqui com os Insiders também, eu acho que o que fica para mim desse episódio de hoje é uma coisa que a Sara falou bem no meio do episódio, a importância das nossas escolhas e das nossas decisões, eu acho que a gente decidir o que a gente quer, qual o caminho que a gente quer seguir, ter curiosidade para conhecer esse caminho, para estar perto das pessoas e aprender para trilhar essa jornada, faz muito parte desse Lifelong Learning que a Sara trouxe aqui hoje para a gente, a gente precisa assumir como, já virou frase clichê, mas é exatamente isso, assumir as rédeas da própria vida, as escolhas e os aprendizados passam por isso também, mesmo que eles sejam, entre aspas, impostos, se você está numa empresa, numa corporação que você precisa aprender para crescer, também é uma escolha, também passa pela sua vontade, como a Sara até brincou, que o marido dela é um ótimo negociador, é um brasileiro, ótimo negociador, mas ela escolheu ficar também, ele negociou muito bem, mas ela decidiu ficar, ela tomou a escolha, ela tomou a escolha de aprender português, de não deixar de comer pimenta do reino, mas entender por que a gente não come tanto assim, isso também é uma eterna forma de aprender, e como eu brinquei lá no começo do episódio, viver e não ter a vergonha de ser feliz e ser um eterno aprendiz, acho que é isso que fica para mim desse episódio de hoje, queria agradecer mais uma vez vocês, insiders, por estarem com a gente e agradecer Cleiton Lúcio, a gente se encontra no próximo Insidercast. Obrigado, Fábio, muito obrigado, Sara, muito obrigado, e eu vou ser bem sucinto hoje, os meus amigos já sintetizaram bastante o episódio, então não vou precisar me delongar, e vou terminar com o meme, tá pessoal? Os profissionais e empresas que não aplicaram os conceitos de lifelong learning estão fadados ao fracasso, é um fato isso. Só para finalizar, eu acredito que a nossa geração aqui de 1980 para frente já vivia esse conceito muito arregado, já está muito arregado na gente, e principalmente depois de 2000, 2010, esse conceito se tornou cada vez mais forte, porque hoje é impossível, é impensável você imaginar que você vai entrar numa empresa ou você vai fazer apenas um curso na sua vida e você vai seguir com aquele mesmo conhecimento até o resto da sua vida, é impensável isso, então, se você tem esse pensamento ainda, você está falando fracasso, amigo, então busque sempre se aprimorar, sim. Amigos, chegamos ao final de mais um episódio e como sempre, nós estamos em todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, arroba InsiderCash, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCash, nós estamos no YouTube, por onde provavelmente você está nos assistindo, que é o canal InsiderCash, nós temos um e-mail de contato que é o contato arroba insidercash.com.br, lá você pode mandar suas dúvidas, críticas, sugestões de pauta, e se você gestor está procurando humanizar os processos de comunicação da sua empresa e assim fidelizar talentos, tornar a sua marca mais destacada e única ou criar um ambiente mais positivo para a saúde mental dos seus colaboradores, entre outras coisas, através de ações de comunicação, seja um talk show, um evento, um e-learning ou comunicação interna, você pode vir falar com a gente e contar com a nossa expertise em comunicação humanizada para a sua empresa. Então, se você tem interesse, vem falar com a gente no contato arroba insidercast com .com.br. Eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e, como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCash. Tchau, pessoal! Tchau!